Oi, meu povo! Hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar pra gente vir com os amigos. Um lugar que a gente traz a galera e se diverte e come muito bem! Eu tô falando de quem? De quem? Amigão! Oi, meu bem! Oi, tudo bem? Esse é o Fernando, esse aqui é o cara. É a primeira vez que eu vejo um japonês dando de boteco. Parcelaria tem muito, né? Hoje vocês vão conhecer o segredo com o amigão. Oi, galera! Tem só um pouquinho de olho no ovo, ó! Hoje a gente tem arroz, feijão, bife, fuê... Tá vendo, Joê? Vamos ver a rabada de amanhã. A temperança... Só tem esse aqui de rabada? Quantos quilos de rabada vocês fazem? Ah, do céu! É quanto, irmã? 43. Ei, você sabe quem a minha cliente me perguntou esses dias? Que parte que era a rabada do boi? Juro por Deus! O que você responderia? Mata é qual, Mata? A parte do boi é qual é o rabo, né? Você também não sabe, não? Gente, vai! Ah, não! Pelo amor de Deus! Olha o controle de reserva. Boteco é um lugar totalmente atípico, né? A pessoa fina, elegante, uma das pessoas mais conceituosas, da cidade inteira, ela senta... Mas o joelho de porco é frito! Gente, quer comer salada? Vai comer salada. Quer comer joelho de porco? É frito! Não tem jeito! É porque as pessoas acham que a gente que trabalha com gastronomia, a gente não come essas comidas. A gente só come lagosta... Caviar... Caviar, caviar... Gente, toma champanhe o tempo todo... Não bota champanhe nessa conversa, não! Tô falando de comida! Você não acha que os pais estão criando, assim, as crianças meio que alienadas desse tipo de ambiente? Eu acho, eu acho que as crianças hoje acham que o leite vem na caixinha, né? Olha só, a gente tava falando justamente isso, como as crianças estão fora desse métier de boteco. E eu encontrei com o Beto, Bia, que olha aqui, trazendo a família. Me conta como é que é essa relação de vocês com o boteco? A gente se conheceu no boteco, as duas foram criadas em boteco. Não foram feitas em boteco? Não! Não foi bagunçado assim, não, né? Não coincidiu, não. Não, não coincidiu, não. E elas vêm numa boa com vocês? A Maria Carolina, principalmente, ela... A Maria Carolina era de juntar cadeira e fazer caminha pra ela dormir enquanto a gente continuava a noite. E você gosta de vir com eles? Por favor, pais, tragam, levem seus filhos pra boteco, pra eles terem uma relação muito legal com uma coisa que faz parte da nossa vida aqui em Brasília. Ó, fica a dica, hein? Vocês estão de parabéns, tá? Obrigada. Olha só, chegou o papá. Fernandão, fala pra gente que vinho que você trouxe. Batata pinta, arroz branco, feijãozinho, parmediano e os joelhos de porco deformado pra batata no soteiro. O melhor de boteca que você pode fazer o seguinte. Pega batata, já mordeu. E chucha no molho do parmediano. Dá uma chuchada, assim, dá uma... Chucha. Cadê meu celular? Eu vou ligar com o 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Vocês já perceberam que eu acabei de almoçar, né? Então não vamos fazer de novo, que eu errei tudo. Rabadinha aqui que eu adoro, é quinta-feira, né? Na quinta-feira rabada, na sexta e sábado feijoada. É o dia mais cheio sexta-feira. O dia mais cheio sexta-feira. Não perca gente, isso aqui é um clássico. Amigão onde você encontra todos os seus amigos. Cachaceiros, bons de garfo, os outros, os amigos de verdade. Amigão é amigão, não é? Fala a verdade. Amigo para sempre. Há cinco anos saiu na revista da TAM, uma mulher estava viajando e botou na revista. Quem foi em Brasília, vai no bar do Amigão e procura o Fernando para a minha inovação do mundo. Mas você viu que você estava aqui, um monte de gente passou, te comentou, todo mundo já te conhece aqui. Ah, conhece aqui no bar do Amigão. Muita gente fala assim, se eu deixar de trabalhar aqui, não vem aqui mais. É muitos clientes que falam. Não quer dizer que é só levar você para trabalhar em outro restaurante e vai todo mundo lá para sua casa. Aqui vai um bocado de gente. Então depois a gente conversa. Tá. Tá. Tá chorando. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Eu posso roubar essa batata? Eu sou do Fernando. Eu não sei. A Batata é do Fernando. Ah, é do Fernando é meu também. E o negócio caiu, ó. Vou dar pra você. Dá pra você estar louco pra comer essa batata. Não tá? Eu que eu não posso. Eu quero tomar 2 horas.